Muito pedida, muito pedida, Vem Morena, do amado Batista. Você conhece essa aqui, ó? Você vai aprender essa música no detalhe em dois segundos. Segura aí. Violonista, aqui o maestro Adeúdo Lopes, hoje passando pra você no detalhe, bem mastigadinho. Essa música, só a batida já é contagiante, já dá vontade de se mexer, ó. Vou passar pra você no detalhe, bem mastigadinho, no passo a passo, pra você já tocar no próximo churrasco. Você já vai chegar lá de amado Batista, Vem Morena, e aí o resto eu deixo por sua conta. E pra você que tá chegando agora, nunca me viu, caiu aqui por acaso, eu sou o maestro Adeúdo Lopes. Já trabalhei com algumas pessoas, alguma delas passando por aqui, mas agora aqui pra mim o foco é você e o violão. E você quer ser meu aluno? Passa lá no primeiro comentário fixado, que tem o link do meu curso. Vai te ajudar demais a tocar essa do amado e todas as outras músicas que você gosta. Direto ao ponto agora que eu vou passar pra você os três acordes, só tem três acordes, muito simples. A batida... Vem Morena, vem, vem, meu amor. Você vai abafar, você vai ser muito aplaudido ou muito aplaudida aí entre os amigos nessa música. Agora eu vou passar pra você os três acordes. O tom da música eu vou te passar em Sol Maior, representado pela cifra G de gato. Sol Maior. É isso aí, o tom da música é Sol Maior. E é claro que você vai precisar fazer o primeiro acorde, que é o Sol Maior, que é esse que tá aí, ó. Muito simples de ser feito, provavelmente você conheça já. Mas pra você que tá chegando agora, não sabe nem fazer o Sol Maior e quer tocar Vem Morena do Amado Batista, vamos lá. Tá? Muita atenção, olho grudado aqui que eu vou te passar dedo a dedo agora. Você vai colocar no treze o dedo três. O que quer dizer treze? Primeira corda presa na terceira casa aqui, dedo três, desse jeito aqui. Você vai colocar o dedo um no cinquenta e dois, o que quer dizer cinquenta e dois? Quinta corda presa na segunda casa. E você vai colocar o dedo dois no sessenta e três. O que quer dizer isso? Dedo dois na sexta corda, sexta corda, terceira casa. Montado, esse aqui é o Sol Maior, representado pela cifra G. Sol Maior, cifra G. Esse foi o primeiro acorde da sua coleção. Segura aí, se você já conhece os acordes, já sabe fazer, só toma uma aguinha aí, deixa o vídeo rodando. Já, já nós vamos pra batida e a música é eu e você. Porque agora eu vou te passar o segundo acorde que você vai usar. Muito simples, também vamos usar o D7, que é o Ré Maior com sétima. Muito simples. Olha aqui, você vai colocar o dedo um no vinte e um. Vinte e um é a segunda corda, primeira casa. Vamos colocar o dedo dois, bem devagar, pra você que tá chegando agora e quer aprender a tocar o Vem Morena, do Amado Batista. Dedo dois no trinta e dois. Trinta e dois é aqui, ó. Terceira corda, segunda casa. Tá? E depois vamos colocar o dedo três no doze. O que é doze? Primeira corda, segunda casa. Todos eles juntos, tá aqui, ó. Esse é o D7. Ré Maior com sétima. Se tira e coloca D7. Dede dado seguido de um sete. É importante também que você observe que você vai tocar na mão direita, nesse acorde, a partir da quarta corda. Primeira, segunda, terceira, quarta. Esse é o D7. E no Sol Maior, que é esse acorde aqui que você já sabe. Esse você vai tocar todas as cordas. Vai tocar a partir da sexta corda. A partir daqui, ó. Tá? Toca todo mundo. Toca todo mundo. Muito simples. Porque agora eu vou passar pra você o terceiro acorde. Essa música, ela só tem três acordes. Vem, morena, vem. Vem me amar. Muito bonita. Segura aí, você que já sabe. Toma alguém um cafezinho, que eu tô ensinando os acordes pra quem tá chegando agora. Vamos agora pro Dó Maior. Muito simples. Você vai colocar o dedo um no vinte e um. Dedo dois no quarenta e dois. E dedo três no cinquenta e três. De novo. Dedo um no vinte e um. Dedo dois no quarenta e dois. Bem devagar. Tô esperando você colocar. E dedo três no cinquenta e três. Montado vai ficar dessa forma aí, ó. Bem no detalhe. Dedo um vinte e um. Dedo dois quarenta e dois. E dedo três cinquenta e três. Esse é o Dó Maior, representado pela cifra C. Ó o som bonito dele, ó. Ó, não. Ouça, né? Esse é o Dó Maior, representado pela cifra C. Olha na mão direita que você vai estar tocando a partir da quinta corda. Nesse acorde toca-se a partir daqui. Esse é o Dó Maior, representado pela cifra C. Um convite especial pra você na próxima terça-feira, às vinte horas em ponto. Eu espero você numa super live que vai ter. Mas eu quero a sua confirmação. Porque aí eu vou reservar a cadeira bem na frente pra você. Pra você não perder nenhum detalhe. Porque agora eu vou te ensinar a batida do Vem Me Amar. A batida vou deixar de uma forma bem simplificada. Pra você que tá começando, conseguir tocar. O importante é todo mundo tocar. Eu quero que todo mundo participa. E coloca aqui nos comentários. Escreva aqui, por gentileza. Eu quero tocar Vem Morena, do Amado Batista. E se você, acaso, não goste dessa música, mesmo assim, fica aqui. Porque a batida você pode usar em alguma outra música que você venha a gostar. Aí eu quero que você coloque aqui. Não, a minha música preferida é a... Você escreva a sua música preferida. Ensinando a batida pra você agora. Aqui, ó. Mão direita fazendo a batida. Só que eu tô deixando ela bem simplificada. Porque ela originalmente seria isso, ó. Vem Morena, vem, vem amar. Eu quero que você, começando, você iniciante, já comece a pegar seu violãozinho aí, ó. Pro churrasco. Então eu vou passar de uma forma bem simples pra você. Uma batida bem simplificada. Vamos lá, então. Você vai pegar aqui, ó. Pra baixo. E duas pra cima. Só isso, ó. De novo. Pra baixo com o polegar. Pra cima, indicador. E pra cima, indicador de novo. Bem devagar. Bem devagar. Vem Morena, vem, vem me amar. Bem devagarinho. Tá vendo, ó? Pra baixo, cima, cima, baixo. Pra baixo, cima, cima, baixo. Cima, cima, baixo. Percebeu? Pra baixo. Cima, cima, pra baixo. Aí você vai treinando. E vai acelerando mais um pouquinho. Que a música é mais rápida. Vem ganhando velocidade. Não tenha pressa. Vem Morena, vem, vem me amar. Opa! Já tá pegando o jeito. Tá vendo? Vai praticando. Este jovem está sem me a te esperar. Vai treinando, vai treinando, vai treinando. Por favor, um pedido meu. Tenha paciência com você. Volta esse trecho. Treina quantas vezes você quiser. Um minuto, dois, três, dez, vinte, uma hora, duas, três. Não tem problema. Volta o vídeo. Tem óbvio. Volta um pouquinho. Treina. Volta um pouquinho. Treina. Não tenha pressa. Porque agora sim. Eu vou pegar e vou fazer a música. Você quer aprender de verdade? Quer mesmo? Então você precisa estar inscrito no canal. Você precisa estar inscrito aqui nesse canal. Pra você aprender de verdade. E pra você ser avisado, ser avisado, ser notificado de cada vídeo novo. De cada música. Pra enriquecer o seu repertório. Agora você vai tocar do começo ao fim. Nessa batida aqui ó. Tá? O BPM aí é 96. Se você quiser colocar aí. Baixar seu celular. Alguma coisa assim. Você pode baixar o metrônomo aí. Uma bateria eletrônica. Você vai ouvir essa pegada aí ó. Sol maior. Vem morena. Vem, vem amar. D7. Vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar. Sol maior. Te esperar. Vem morena. Noite de doar. D7. De doar. Só você. Só você. Quero beijar. O teu amor. Do maior. É a razão do meu viver. Sol maior. É o sonho mais bonito. É D7. Que eu podia ter. Sol maior. Do maior. Quero te entregar os meus carinhos. Sol maior. Construir o nosso sonho. É D7. Que te adorar até morrer. Sol maior. Você merece aplausos. Se veio junto tocando, parabéns. Se veio ouvindo para depois tocar, parabéns. Pode ser que você esteja num momento em que você não está com violão, está no trabalho. Mas você já vai ouvindo e já vai ouvindo. Que quanto mais você ouvir, mais a sua percepção musical começa a subir. Por favor, de novo, vem por partes. Eu toquei a música inteira por causa do seu tempo, em respeito ao seu tempo. Mas você vai parando o vídeo e vai estudando por partes. Aí você vai ficar fera no negócio. Super abraço. Fica com Deus. Na direita, na sua direita aí, ó. Tem um vídeo aqui. E na sua esquerda tem aí, ó. Uma sugestão de um outro vídeo que vai ser muito bom para a sua evolução no violão. Vai te ajudar muito. Fui!